Olá amigos, tudo bem? Olha, esse vídeo é apenas um vídeo para fazer um depoimento a respeito das cartas de Cristo, vou tentar ser breve, é um vídeo que vai ser editado com poucos segundos para entrar na divulgação das cartas de Cristo que vão começar agora a divulgar as cartas com mais força, então eu até peço para que vocês fiquem atentos nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Acolhendo a Sombra, para acompanhar, toda vez que me enviarem a divulgação, eu vou enviar para vocês por lá, tá bom? Eu acho importante, eu entrei em contato com a editora, a editora entrou em contato comigo, a gente está em contato, uma troca gostosa, amorosa, e ela vem sentindo um chamado, uma necessidade de fazer uma divulgação maior das cartas, por conta dos sinais que ela vem recebendo, por conta dos acontecimentos, tudo isso que a gente vem captando e que o próprio Jesus fala nas cartas. Ok, primeiro, quando eu comecei a ler as cartas, eu não sabia que eu estava tão mal, em termos de dogmas, de mente fechada, em crenças limitantes, eu sempre fiz terapia, eu sou psicóloga, então assim, para mim não é um terreno desconhecido o autoconhecimento. Só que o autoconhecimento é extremamente limitado se você fica só com uma perspectiva materialista, né? Entende-se como materialista a ciência, puramente ciência. Eu considero a ciência super importante e fui criada dentro de um contexto religioso, religioso, dogmático, fanático, tá? De viver a parte do mundo, e isso era legal, viver a parte do mundo, num mundo de Jeová, onde Jeová é reconhecido como o único Deus, e como se em algum momento Jeová fosse fazer a justiça aqui na Terra, e de uma maneira quase que mágica e instantânea, as pessoas fossem ficar no paraíso, ou fossem ser retiradas da Terra, destruídas. Então, esse é um universo religioso no qual foi criada, uma estrutura de medo, uma estrutura de... só que a gente não sabe, né? A gente se sente muito protegido quando está ali naquela estrutura. Então, quando eu comecei a faculdade, eu já tinha saído da religião, mas eu tinha ainda toda aquela estrutura que é o que Jesus Cristo fala nas cartas, né? Entende-se como Cristo um Estado, Estado Crístico, ao qual todos nós estamos indo, né? Para o qual. todos nós estamos sendo direcionados, todos temos um potencial crístico dentro de nós. Então, o nosso objetivo é atingir a consciência crística, né? Por isso Cristo. Então, o que ele incentiva nas cartas é justamente fazer com que a gente entenda que a nossa infância, os nossos sete primeiros anos, eles nos moldam mentalmente de uma tal forma que a gente fica com esse fantasma. E foi o que aconteceu comigo. Na época de faculdade, eu tinha esse fantasma ainda. Por mais científica que eu fosse, por mais a parte de religião que eu estivesse, eu ainda achava que era só na religião que eu nunca mais ia ter um estado de familiar, de me sentir protegida, de me sentir integrada. Eu entrei num período bastante desequilibrado por conta da saída, né? Por conta dessa ruptura com a religião. E eu não tinha mais como voltar. Então, ficava de pano de fundo, mesmo que eu não quisesse e racionalmente eu não concordasse, ficava ali, assim, uma mensagem do tipo, você está no mundo, você agora é do mundo, e ser do mundo é viver à parte de Deus. Então, é uma distorção dos ensinamentos, né? E chegou num momento, eu já estava com os meus 30 anos, ou seja, já estava profissional formada, né? A vida já tinha passado, e ajudando pessoas, mas sempre com o meu buraco existencial grande, né? E vivendo a vida como todo mundo vive. E quando as cartas chegaram na minha mão, chegaram de uma forma muito interessante, também, porque essas coisas são assim, eu estava num momento de muito questionamento sobre quem é Jesus, se Jesus existiu. Eu estava finalmente entendendo que coisas ruins estavam acontecendo na minha vida, e que se não houvesse algo maior, eu estaria ferrada mesmo, sabe? No sentido de perdida. Então, eu comecei a fazer essa busca, comecei a perguntar para o universo, né? Ou para Deus, ou para o Criador, ou naquela época, eu ainda não sabia o que era isso direito. E, bom, história, 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 perguntando sobre Jesus, as cartas caíram na minha mão, de uma maneira assim, que nem era para mim, né? Entregue isso aqui para o seu pai, né? Porque meu pai estava hospitalizado. E eu o levei para casa, né? Até encontrar meu pai. E em casa eu comecei a folhear. Quando eu comecei a folhear, meu coração disparou. Naquela época eu estava com pânico, tendo pesadelos, um processo muito conturbado. E quando as cartas vieram parar na minha mão e eu abri, disparou um medo absurdo, mas eu não podia mais parar de ler. Era como se algo tivesse se conectado ali, de uma maneira sobrenatural mesmo, assim. Sabe? Algo maior conectou. Então, para vocês terem uma ideia, eu levava o livro para a academia, para ficar na esteira, andando lendo. Eu levava o livro para qualquer lugar. Quando eu entendi, conforme eu fui lendo, que ele falou de Jeová, ele falou das crenças, ele começou a falar dele mesmo, a história dele. Quando ele entrou na terra, da rebeldia, no sentido de... Bom, só lendo para realmente saber. Eu só sei que o meu grau de identificação foi tão grande que ele deixou de ser Jesus, lá no Calvário, sacrificando-se para... E tudo começou a fazer sentido dentro de mim. Isso é o meu processo, né? Que aí é individual de cada um. Fora, o que acontecia fora, enquanto eu lia. Porque eram muitas sincronicidades e muitos sinais. Assim, o maior de todos foi quando eu estava na página, não sei se foi o maior de todos, mas foi um que me marcou. Eu estava na página que, numa carta que ele fala sobre... Eu sou o caminho, a verdade, a vida e tal, né? Que até houve um fenômeno sobrenatural que aconteceu com o canal das cartas, né? A pessoa que escreveu, que passou a mensagem. E... Quando eu cheguei nessa parte, eu lembro que eu fui numa palestra que eu estava frequentando um centro espírita naquela época, né? Nessa busca de me encontrar espiritualmente. E... E o palestrante abriu, quando ele pisou, pegou o microfone, ele falou, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, disse Jesus. Eu estava naquela página, estava marcada dentro da minha bolsa, inclusive ali, naquele lugar. Então, assim, é... Muitas sincronicidades, quem leu as cartas sabe disso, quem viveu coisas semelhantes, porque eu sei que tem muita gente que viveu, eu inclusive entrei nos sites, comprei os livros, distribuí muitos livros para muitas pessoas, mesmo aquelas que não leram, não vão ler, não estão prontas, mas, assim, você se sente, eu me senti, tão tocada, que eu queria passar aquela transformação adiante. Então, eu li, assim, com muita emoção, eu cheguei a chorar durante o livro, porque eu percebia a verdade, e o principal que me trouxe foi a importância da meditação. Eu não tinha ideia que a minha mente era uma loucura, eu não tinha ideia do papel da meditação na vida de uma pessoa, o quão transformador é, sabe, você meditar. A minha mente era extremamente agitada, eu até tentava fazer a meditação que ele coloca nas cartas, e eu não conseguia. Então, também foi, durante a leitura, que me veio, de uma forma muito mágica, interessante, a questão do retiro de meditação, da experiência, da vivência, da meditação, do aprender a, de fato, meditar, como uma forma de diluição do ego. A gente está aqui, o ego é uma estrutura, ele também faz a gente entender isso, ele faz a gente entender tudo, nas cartas. O que é Deus, o que é ego, o que é vida passada, como é que funcionam essas coisas, e a estrutura da mente. E ele me fez entender que, durante a meditação, é uma hora em que você, é, dilui o seu ego. Ou seja, você faz uma limpeza, com o auxílio, do contato com a consciência divina. Então, é como se você estivesse em um lugar, de, a sua consciência se levanta, ela se expande, e conecta com a consciência divina, e esse lugar, é um processo de, de limpeza. Somente, a consciência divina, pode te auxiliar, no processo de purificação, do seu ego. Então, é durante a meditação, que a verdade se revela. Então, conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará. É isso. É, é a sua verdade, se manifestando. E, ele te faz entender, que por mais que você, busque caminhos, encontre ajuda, nas religiões, nas pedras, nos cristais, nos incensos, na religião que você escolher, você não precisa de nada disso. A dependência disso, ela atrapalha o seu caminho, acaba te desviando, e você se sente confortável, fazendo aquilo, mas você perde a conexão. E, de fato, faz todo sentido, porque, a gente, a nossa mente é muito acomodável, né, ela se acomoda nas coisas, e tudo fica muito automático. E esse piloto automático, não é a ideia. A ideia é a experiência, você se conectar com a experiência, e se modificar, através daquilo. Então, nada pode ser automatizado, né, e nada pode ser bengala. E ele diz, vocês têm que até andar sozinhos, sem precisar dessas cartas, e sem precisar de mim. Em algum momento, vocês vão chegar nesse lugar. e aí ele dá alguns alertas, ele dá explicações, ele é esclarecedor. Então, eu não tenho palavras para a mudança que aconteceu na minha vida a partir do primeiro contato que eu tive com essas cartas. Tá? É só, é pura gratidão, cada um no seu caminho, cada um da sua forma. Ele pede para que a gente estude as cartas em grupo, eu ainda não fiz isso, não tenho pretensão de fazer. Né, mas eu entendo, eu entendo o que ele quis dizer, entendo essa necessidade, entendo que os tempos vão ficar difíceis para uns mais, outros menos, mas assim, para todo mundo, a sombra vai subir, é importante, é essencial que aconteça, e as cartas são uma base, um norte, para que você compreenda o que está acontecendo. com você mesmo e com um coletivo. Então, eu li várias vezes, aprendi, graças a Deus, a meditar, até hoje eu coloco os áudios quando eu sinto necessidade, lá no YouTube mesmo, e deixo a consciência expandir, entrar de uma forma diferente. Tá? Agora, o processo de criação, o que é Deus, está tudo muito claro, se eu não me engano, na carta 5. É super, super recomendo essa leitura. Tá bom? Fica aqui o meu testemunho, fica aqui o meu amor, fica aqui, é... com até um pedido para que as pessoas parem de deixar que a mente atrapalhe, que a mente interprete, que a mente julgue o conteúdo das cartas. As cartas, você precisa ler aquele momento que você abre as cartas, você deixa tudo que você sabe de lado. Você se esvazia naquele momento, depois se você quiser, volta a fazer suas coisas, acreditar, a ir para a religião, e tal, não tem problema. Mas enquanto você está lendo, esvazie-se, deixe que aquilo toque, deixe que aquilo entre, porque também é uma manifestação sua. Você precisa permitir que a manifestação aconteça, você precisa permitir, tem que... se você resiste, se você cria bloqueio, aquilo não tem o efeito que deveria, por isso que ele diz que a maioria não vai ser tocado ainda, porque não vai estar pronto para fazer isso. Abrir mão, soltar, desapegar, sabe? Se imaginar sem as coisas. Particularmente, eu continuo utilizando minhas ferramentas de trabalho, de auxílio ao próximo, de limpeza, e tal, porque eu acho que o mundo é muito denso ainda e dá necessidade de fazer algumas coisas, algumas intervenções, e o mundo espiritual usa a gente como um canal e a gente nisso cresce ajudando. Mas, se for preciso, eu fico sem nada. Sem nada. Porque eu entendo que é o poder da mente e a gente precisa desenvolver esse poder, essa conexão real, a conexão real de que, como Jesus veio e fez curas que foram consideradas verdadeiros milagres, ele diz, vós sois, deuses. a sua fé te curou, você mesmo que se curou. E ele fez o papel dele apenas sabendo que era o pai que passava por ele, pai, mãe, vida. Porque ele explica o conceito de Deus como sendo um conceito paternalista, masculino, de uma sociedade que precisou, na época, criar esse conceito. E que não é isso, é o feminino masculino, pai e mãe. Aí ele fala do eletromagnetismo e tal, então, ele sempre se colocou, quando ele teve a iluminação dele no deserto, ele se colocou como um canal. E quem se coloca como um canal sabe que, sabe, tem espaço para todo mundo. Eu não sou especial porque eu sou um canal, eu sou simplesmente um canal. Estou aqui a serviço. e ele se colocou a serviço. E ele entendeu que tudo era amor, que era uma consciência universal, amorosa, estava por trás de tudo, trabalhando, e o trabalho é o objetivo de tudo, da criação, sempre está em trabalho, trabalho. Ele explica as leis, explica tudo. Então, assim, nesse sentido, a gente precisa trabalhar. trabalhar é se abrir e saber que existe essa força suprema que vai atuar através de nós. E só. E só. Isso é para qualquer um que quer trabalhar mediunicamente, que quer trabalhar sendo pastor, sendo ancião de testemunho de Jeová, ou... Vocês são um canal, eu sou canal. E não sou detentora de nada, porque esse Deus, essa força suprema vai se manifestar através de mim, onde quer que eu esteja, em qualquer lugar. Então, é... Minha bateria vai acabar. Então, não tem essa de eu sou especial, Jesus foi especial. Jesus, obviamente, foi um cara especial dentro desse conceito fechado que a gente tem. Mas Jesus, ele está no trabalho, ele está imerso dentro de uma dinâmica amorosa, consciencial, e ele atingiu o estado crístico. Atingindo-se esse estado, você toma outros, outras formas dentro de um trabalho. Então, a gente fica olhando para ele como se a gente fosse pequenininho e ele grandão, sabe? e ele tenta explicar que todos somos grandes, não no sentido do ego, mas no sentido do trabalho, do propósito, né? E agora vai todo mundo começar a se questionar dentro do seu propósito, ver o sentido. Essas crianças novas que estão vindo aí já nascem questionando, se perguntando o porquê das coisas, não se contentam com uma respostinha pouca, elas reagem, elas estão buscando coisas que a gente nem, meus pais nem pensavam em buscar, elas vêm com uma outra abertura que os nossos pais não pensavam em ter. então a questão do propósito do sentido da existência, as pessoas não vão querer mais uma existência vazia, elas vão querer preenchimento e isso é alma querendo vir encaixar, por quê? Porque está no momento, mas não é um momento facilzinho, é um momento conturbado em todos os níveis de natureza, de interior, de coletivo, de política, de religião, e é positivo no final, mas é conturbado. Então todos nós precisamos ter a clareza da mensagem que está nas cartas, não é para se apegar às cartas e dizer que esse é o livro verdadeiro, é a nova bíblia, não estou falando nada disso, a ideia não é afrontar as religiões, mas é assim, as pessoas querem a verdade, o que está despido de verdade, as pessoas não vão querer. o ego, a mente, pode até querer estar dentro de uma bolha religiosa para se sentir ali protegido, mas no fundo elas vão estar insatisfeitas, porque elas vão ver, Jesus fala isso nas cartas, a hipocrisia, a demagogia, a incoerência da fala com a ação, a verdade vai aparecer, as pessoas vão ver os seus líderes, e elas não vão querer esses líderes despidos de conexão de alma. Então, a leitura das cartas é para todos, não é com o objetivo de despir, desnudar vocês e deixar vocês aí sem rumo, sem Deus, sem nada, porque não existe nada disso, que Jesus nem era esse, que vocês acham o que ele foi, não é nesse tom de se rebelar ou de impactar as pessoas, mas é só de permitir que todos nós, que as pessoas sejam mais libertas, e que a liberdade ela requer a responsabilidade, a responsabilidade o que é? O que é o verdadeiro autoconhecimento? Está tudo ligado, você precisa se ver, se ver tal como você é, e às vezes entrar numa religião te impede de ver quem você é, porque você começa a fazer o caminho inverso, a seguir normas, a querer uma moralidade que você não tem, e que aí a religião serve para você ter uma contenção e abafar o teu negativo, que precisa ser visto, precisa ser trabalhado, transcendido, e aí o caminho não é de fora para dentro, é de dentro para fora, aí sim, se você quiser escolher religião, fique à vontade, porque você vai fazer uma escolha consciente e vai estar ali ajudando, né, de fato, é isso, gente, Namastê, fiquem com Deus.